Música Bom dia, família Através dos Espelhos, olha que dia maravilhoso, que segunda-feira maravilhosa Pra ficar em casa sem fazer nada, gente É tão bom quando tem dia assim e a gente tá de férias, né, olha Chuvinha, acordei agora Preciso falar pra vocês que ainda tô com o ritmo do show na cabeça Se você não sabe o que eu tô falando, assista o outro vlog, mas Mas assim, eu fui no The Festival e eu ainda não acredito que eu fui, sabe Ainda tô tipo, ai meu Deus eu vi a DM, ai meu Deus eu vi pro Jota Ai meu Deus eu vi a Manu, ai meu Deus eu ouvi o Thiago York E vi também um pouquinho, né, porque eu sou baixinha, então é mais difícil Mas tipo, gente, eu tô sonhando com isso ainda, sabe, tipo, muito doido Bom, hoje é segunda-feira, eu terminei aquele vlog só hoje, porque domingo não fiz nada E é isso, eu tenho que editar pra caramba hoje Eu tô me cobrando menos com isso, porque ficou um vídeo bem longo E eu acabei de acordar, tipo, meio-dia acabei de acordar, gente A que ponto chegamos, mas eu vou acordar mais cedo nos outros dias E eu tô tipo, mal cansada ainda, mas hoje eu tenho que editar pesado Tenho que fazer muita coisa hoje Então, vamos lá Mais uma semana começando e eu tô bem animada É muito legal os efeitinhos dele Pensem numa pessoa que é com certeza uma péssima youtuber E que tem muito cabelo, olha isso Gente, eu simplesmente não gravei nada hoje Que vergonha É porque assim, a gente ficou muito sem fazer nada hoje também Sei lá, é muito louco isso, eu tô me sentindo muito de férias mesmo E eu fiquei editando todo o vídeo Deu mais ou menos, o vlog mais passado deu 31 minutos Então tipo, deu muito trabalho pra editar E como eu não editei tanto nos outros dias Porque eu tava na casa do Thiago, né, depois do show Então agora ficou tipo, muita coisa E aí meu pai chegou mais cedo no trabalho E a gente ficou jogando Monopoly A gente ficou jogando Monopoly Não de tabuleiro mesmo Mas um jogo que dá pra você jogar no Xbox E gente, foi muito, 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 muito legal Foi assim, uma partida de umas 3 horas E ficou tipo, pau a pau, eu e meu irmão Porque eu cheguei tipo assim A ficar com 100 reais E achar que ia pra falência De repente eu tava com 1.000 De repente eu tava com 2.000 De repente eu tava com 500 Foi tipo assim, muito reviravolta mesmo E eu fiquei fazendo isso Aí eu editei, coloquei o vídeo pra subir Aí de novo eu tive que colocar duas vezes o vídeo pra subir Porque meu computador desligou assim, do nada Complexo essa vida, né, de youtuber E aí eu coloquei um post no blog Sobre esse esmalte daqui da Bela Brasil Que tem efeito gel Aí eu dei uma pesquisada sobre esse efeito, né E aí falaram que promete mais cor E mais virabilidade E mais brilho Eu acho até que faz sentido Eu achei que ele tá bem legal ainda Sendo que eu fiz sexta-feira E ele não tá descascando Então, tipo, ele saiu em algumas partes Mas porque eu forcei mesmo Eu tava fazendo muita coisa esses dias Mas se você ver as outras unhas, ó Tá tipo inteiro e tá bem brilhante ainda Então eu achei que vale bastante a pena Coloquei lá no blog E aí agora eu fiquei vendo Gilmore Girls Hoje eu nem exercício fiz Pra, tipo, poder falar isso pra vocês Não Nem isso eu fiz Ai, gente Férias é tão bom, né Mas amanhã eu vou voltar pro ritmo Eu vou voltar a fazer exercício Eu ainda não sei o que eu vou fazer exatamente nessa semana Mas Sexta-feira Sabe o resultado de uma coisa bem importante pra mim Que eu vou dividir com vocês Então continue assistindo E eu também tenho que gravar e editar mais vídeos, né Eu tenho que editar o vídeo da faculdade de fisioterapia Eu tô me dedicando assim Como eu tô de férias Eu tô me dedicando bastante ao canal E também relaxar um pouco Ficar mais com a minha família Ficar mais com a minha mãe Meu irmão Essas coisas Bom, gente Então boa noite Pelo menos dessa vez Eu deitei na cama E lembrei de dar boa noite Porque às vezes eu deito na cama E já, tipo, eu apago Eu ia falar Ai, meu Deus, eu sou horrível Nem boa noite eu dei Mas é isso Até amanhã Bom dia, família Olha onde eu já tô aqui na bicicleta Eu acabei de acordar Tomei só meu café E já vim pra cá Porque eu tô vendo que os exercícios estão dando resultado Gente, eu tava olhando ontem Minha espelha Antes de dar boa noite pra vocês E tá dando resultado Então vamos lá Não podemos parar Eu falei pra vocês que eu ia voltar, né Com a rotina dos exercícios hoje Então, mãe, tamo voltando Olha só esse cabelo Bom, gente Eu acabei de liberar o vídeo O vlogmas da semana passada E finalmente Era que eu ia sair segunda Saiu terça Saiu terça Mas ok Eu tava tentando fazer minha rematrícula Pro ano que vem na faculdade Mas eu não consegui fazer pela internet Porque eles não aceitam meu cartão De débito Aí fica difícil Eles não geram boleto Também fica difícil Porque vocês fazem isso comigo, né Unicid Então a gente vai ter que ir lá Amanhã Então amanhã Vocês já sabem que vocês vão acompanhar mais isso, né Bom, eu liberei agora o vídeo Eu vou fazer mais exercício Porque eu fiquei fazendo essas coisas Quase não fiz exercício Só fiz bicicleta mesmo E hoje eu preciso Terminar de ler o segundo livro De Natal Pra eu poder gravar o vídeo pra vocês E aí já está O vídeo do vlog Lá de quando eu fui no evento Não, o vlog do evento da Glamour Eu já coloquei, gente Ah, não O vlog do evento da Ávora Você vê que é tanto vlog Tanta coisa Que o que? A gente já não sabe o que a gente tá fazendo na nossa vida Mas é isso E eu não posso fazer copo mole Hoje eu tenho que editar Eu tenho que terminar o livro Preciso ter foco Me ajuda, gente Mas a minha felicidade É que eu tinha 400 horas Pra cumprir de palestra Teatro, cinema Essas coisas E eu já consegui cumprir 200 Pra faculdade Então Só falta 200 Aprovou Cada coisa que eles aprovam É uma pior que a outra Estamos assistindo Piratas do Caribe Que, gente É uma coisa que eu via muito Quando eu tava mais ou menos Com a idade do Cadu Eu era muito fã Tipo, alucinada Então tá sendo muito engraçado ver agora, né? Eu parei só porque minha mãe conseguiu colocar mais enfeites de Natal aqui no quarto Ela limpou, arrumou Agora tem coisinhas ali em cima Festão ali E ela colocou, tipo, o sininho na porta Ó, tipo Se alguém aí assiste Green Você com certeza vai entender a referência A minha mãe é tipo o Monroe no Natal Eu sei que se você assistir Green Você vai pegar a referência Se você não assiste Digita lá no Google Monroe Christmas Green Você vai entender completamente Aqui, ó Tem um outro ali Onde minha mãe arranja espaço Ela sai colocando enfeite É isso Agora a gente vai voltar lá A ver o filme Manda tchau Tchau Gente, me conta aqui Se a mãe de vocês também vê essas novelas turcas Que parecem umas novelas mexicanas Minha mãe vê, ó Olha ela aqui Não Me conta A mãe de vocês vê Ó, primeiro minha mãe começou Vendo Fátima Agu Aí, depois ela viu Sila Agora ela já tá em uma que chama Exel E que o cara troca de rosto Sim, tem uma troca de rosto na novela Fala pra mim A mãe de vocês assiste as coisas também Olhem só A janta de hoje Boa E a gente vai assistir Masterchef Então, combina Bom dia A família Através dos Espelhos Bom, como eu falei pra vocês Eu tô indo lá na faculdade Pra tentar pagar minha rematrícula E eu acordei cedo Pra isso São mais ou menos 10 horas Eu acordei umas 9 horas Pra eu poder ir e voltar E não atrasar tantas coisas no meu dia Então, vamos lá Gente, sou oficialmente uma cidadã matriculada Olha meu cabelo Para o próximo ano da faculdade Consegui resolver E eu tive que passar o cartão lá de qualquer jeito Sendo que eu podia ter passado em casa Mas Fazer o que, né? Consegui Olha eu aqui cuidando da nossa fanpage Eu sempre divulgo os posts lá As fotos no Instagram Mas eu também coloco fotos fofinhas Exclusivas lá da fanpage Então, se você gosta desse tipo de coisa Segue lá, gente Eu sempre tento deixar bem bonitinha Com várias inspirações pra vocês Editando o vlog do nosso dia na Ávora Logo, logo fica pronto Eu quero ver série Eu quero ver série Eu vou ver série Agora não Porque agora eu vou continuar lendo o livro de Natal Que vai ser o próximo vídeo de Natal pra vocês Então, foco, força e fé Vamos lá Gente, já que eu falo pra vocês que eu sou uma péssima youtuber, né? Hoje não foi ainda esses dias, gente Além de eu ter editado o vídeo Eu ainda gravei mais um vídeo Que é um vídeo extra Falando sobre um creme Que eu recebi lá na Beauty Fair Que promete dar força pros cabelos Eu fiz naquele estilo de vídeo Que eu testo alguma coisa E já mostro o resultado pra vocês, ó Tá aqui Meu cabelo tá quase seco E ficou bem brilhante Eu achei Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais pra sair no canal Porque vai ser acho que depois dos vídeos de Natal Mas me sigam nas redes sociais Instagram, Twitter, fanpage Que aí por lá eu sempre atualizo vocês De todos os posts Estava eu aqui vendo Catfish E aí minha mãe chega com outro enfeite, né? Porque não bastava já os outros Mas esse é bem bonitinho É um sininho Tem um guiso embaixo E ele faz barulho mesmo De sino O Carlos Eduardo Ele tenta se matar aqui pra tocar Faz ele fazer barulho pra nós Agora todos os lugares tem enfeitinhos Bom dia Família Através dos Espelhos Então Já comecei aqui o dia sentada Porque eu tenho que subir o vídeo que eu editei ontem E temos que fazer várias coisas E aqui, ó Minha mãe acabou de arrumar o presente da minha avó Que é uma almofada gigante Cor de rosa E ela embrulhou Então já estamos começando a embrulhar os presentes Pra não ficar tudo pros últimos dias Fala oi, mãe Oi É isso Ela é essa almofada gigante Sim, agora ela tem que dormir com as pernas A minha mãe Atrás dessa almofada Ela vai explicar pra vocês o propósito Explica Não Vai, mãe Só tão ouvindo sua voz Porque a minha mãe Tinha que dormir com as pernas Uma almofada E essa daqui é bem fofinha Não vai machucar a perna dela Porque ela tem várias queridas na perna Por conta de variz Agora vocês entenderam Gente, que ela falou que eu não explico nada Mas enfim, é uma almofada gigante Perdi os 40 minutos Tentando falar com a NET E agora eles me ligaram Tô sem internet total E falaram que é um cabo da rua Que tá danificado E que até as 6 horas mais ou menos Um técnico deve vir fazer a visita Então, tipo Estou ferrada, né Porque eu tinha que subir o vídeo hoje Quer dizer, eu já tinha subido o vídeo Era só postar, gente Eu não tô acreditando nisso Mas acontece Vamos ver se eles vão resolver rápido Eu espero que sim Porque senão eu vou ter que ir até a casa do Thiago Pra conseguir liberar o vídeo Mas eu vou gravar Então um vídeo especial de Natal Agora eu vou aproveitar pra isso E pra terminar também de ler o livro De Natal E vou tentar gravar o máximo que eu conseguir Gente, eu gravei de gravar um vídeo Que eu tô muito feliz E muito ansiosa pra editar De looks de Natal E a ideia saiu assim Do coração mesmo, sabe Porque eu tava muito assim Ah, esse ano eu não vou poder comprar nenhuma roupa nova Aí eu comecei a pensar, né Tipo, o que eu posso usar aqui O que eu já tenho O que vai ficar legal no Natal e no Ano Novo Aí eu pensei Eu acho que deve ter um monte de outras meninas Que também esse ano Tipo, foram demitidas Ou os pais não estão com muito dinheiro Sabe, foi um ano de crise mesmo Eu pensei Por que não fazer um vídeo Mostrando pra elas O que eu achei no meu guarda-roupa Peças básicas Que elas também podem encontrar no delas E que vai ficar legal Pro fim de ano Então, tipo, eu tô muito orgulhosa desse vídeo Vocês veem que eu me maquiei um pouquinho Eu quase nunca faço vídeo maquiada Porque eu não me maquio no dia a dia Mas esse vídeo é tão especial Que eu troquei de brinco Me maquiei E foi uma festa, assim Foi muito gostoso gravar esse vídeo Logo, logo ele sai do canal Então se inscreve pra você não perder E a internet retornou Gente, que alegria Olha, eu tenho que agradecer a NET Normalmente eu falo mal da NET NET, eu falo mal de você Eu confirmo isso Eu assumo Mas eles foram muito fofos Porque eu liguei Aí a mulher ficou tipo 40 minutos tentando arrumar a minha internet Não deu certo E aí eu fiquei tipo Caramba, ela tinha marcado a visão de um técnico Pra amanhã Eu falei, putz, ferrona Eu vou ficar o dia todo sem internet Aí eles pegaram Ligaram no meu celular Depois eu já tinha desligado Já tinha passado um tempo Falaram que eu ia por uma na rua Que eles iam arrumar E aí, ó Antes de 6 horas São o que? 3 horas Voltou Muito obrigada, NET Muito obrigada Vocês foram bem legais hoje E aí, vai subir o vídeo, gente Que felicidade Vocês não tem razão Do quanto que isso me deixa feliz De conseguir fazer as coisas No tempo certinho, entendeu? Eu sou tipo a chefe A chefe de mim mesma Eu me cobro demais com essas coisas Porque eu quero sempre fazer o melhor pra vocês E eu já tô editando outro vídeo aqui Esse é um verdadeiro começo de dia Gente, desculpa Eu parei de gravar ontem Porque eu simplesmente esqueci Às vezes a gente esquece Que a gente tá fazendo vlog, né? Então eu não gravei muita coisa Na verdade eu fiquei vendo TV A gente ficou mais Sem internet do que com Nesse momento também A gente tá mais sem internet do que com Toda hora volta e cai E volta e cai E quando eu mando a rua Acho que não adianta reclamar, né? Eu estava na minha cama Aí eu acordei E eu vim aqui pra cama da minha mãe E a cama da nossa mãe É sempre mais gostosa que a nossa Eu não sei o que acontece E aí o Cadu Que é invejoso Também veio Deixa eu ver se dá pra mostrar ele Ele é esse montinho aqui, ó Muito legal Agora a gente tá aqui Com uma preguiça de levantar Minha avó me ligou Eram 10 horas da meia Eu tava dormindo Uma vergonha Ela deve pensar que Não faço nada E é isso Gente, o tempo virou completamente Aqui em São Paulo, ó Tô com blusa de manga longa E eu finalmente Tô tentando colocar as coisas Em ordem Deveria ter saído post ontem Não saiu por causa da internet Ela tá oscilando ainda Mas eu vou tentar fazer as coisas Logo o Thiago vai passar aqui E é isso Estamos indo no fim de semana Eu espero que sábado e domingo a gente faça coisas legais Pra eu poder mostrar pra vocês Senão vocês vão ver o diário Eu sei, você vai falar A gente tá o vídeo da faculdade E já tá renderizando Pra eu poder mandar pro YouTube Aí eu consegui fazer o post Divulgar o vídeo da Ávora Que foi pro canal ontem E é isso, gente Tipo assim, dá tanto trabalho Tanto trabalho Essas coisas de internet Eu tô ficando meio sem voz, né? Acho que é a mudança de temperatura Que foi meio brusca Mas então, tipo Tanto trabalho Não é só você pegar Colocar o vídeo E jogar lá e pronto Não, a gente coloca em todas as redes sociais Divulga Vê as palavras-chave Se uma pessoa que pesquisar aquele assunto Se ela vai conseguir encontrar Então é muita coisa Que envolve você Tipo, ter um blog Ou ter um canal E às vezes você ganha muito pouco com isso Igual, esse ano agora É que eu comecei a ganhar mais produtos E ir nos eventos Mas de dinheiro mesmo, gente Vou falar pra vocês Que agora em dois meses Eu tirei 30 reais Com o YouTube Tipo, claro que Poxa, eu faço uma coisa que eu gosto Não é minha profissão mesmo ainda Espero que um dia seja Mas ainda não é E pô, tô levando 30 reais Ok Mas tipo, também dá muito trabalho E você, tipo Ganha pouco Quando você é um canal pequeno Então é muito legal Tipo, ler os comentários de vocês Ver os gostei Ver quando vocês curtem uma foto Ver quando vocês curtem um vídeo Porque na verdade É isso que paga O nosso trabalho, né A reação de vocês É pensar que eu tô fazendo isso E que as pessoas gostam É o carinho Eu recebo muito carinho Nas redes sociais Teve gente, tipo Que esses dias Eu gravei um vídeo Pra uma menina Que era o aniversário dela E a amiga dela Tipo, me pediu No Instagram Tipo, grava um vídeo Pra minha amiga E ela me mandou a foto Tipo, dela Vendo o vídeo Que eu gravei pra ela Na festa dela Tipo, alguém me acha Tão especial assim Que ficou feliz Porque eu mandei feliz aniversário São umas coisas Que é isso que paga O nosso trabalho mesmo Mas é muito gostoso Mas é muito gostoso assim O blog e o canal São o que me mantém feliz Porque é uma coisa Tão criativa Eu tenho que pensar E é muito assim, sabe Meu mundinho particular De moda De beleza De dicas É isso É muito legal Eu espero que um dia Eu realmente consiga trabalhar com isso Eu acho que meu grande sonho É realmente trabalhar com isso Porque é algo muito incrível E que você vê os resultados Tão rápido E você conhece Todas as pessoas legais Entra em contato Você entra na casa De tantas pessoas Tipo, nesse momento Eu estou na sua casa aí, ó E você está vendo a minha casa aqui Então isso é muito legal mesmo Bom, eu vou tomar café da manhã agora Que já é quase almoço Esses dias minha mãe não estava muito aqui em casa Porque ela está Ela está fazendo cabelo Porque ela não aceita ser morena Assim, igual eu, né Ela quer ser loira Então é complicado a vida De alguém que quer ser loira, né Você que é loira Eu sei que você me entende Assim, minha mãe passa por cada coisa É luzes E é hidratação E coisa pra não deixar ficar amarelo É muito trabalhoso, né Então tá só aí meu irmão Aí ela deixa o pão Pra eu poder fritar o hambúrguer Porque eu acho que vocês já perceberam Que eu na cozinha não dá nada, né Só o Thiago mesmo E aí ele vai passar aqui Mas eu também não sei quando E é isso Essa é uma sexta-feira Com cara de segunda-feira Pra mim Fala, oi Oi Tudo bem com você? Tudo Não Vamos atualizar as informações de hoje Thiago jura Que eu indiquei uma série pra ele A série que eu não sei o nome Não sei a história Nunca vi Mas ele continua achando Que foi eu que indiquei Certo, amor? Certo Por que você não tacando a mufada um no outro? Ele que tacou em mim Você que se considera uma pessoa doida Agora que você percebe que isso não faz nenhum sentido? O que? Que eu não te indiquei a série Mas você acha que eu te indiquei a série? Não Você indicou? Não indiquei Eu não sei o que será essa Você indicou? Você falou só dela Eu não sei Eu nunca vi Não sei o que você não olha Netflix me diz Não Fala tchau Fala alguma coisa legal Mas a hora de ficar tudo é Quase não tem um DNA em moto Aqui Saiu aqui Olha Tiago tá com umas manchinhas Assim vai cair Tiago tá com umas manchinhas aqui Deixa eu falar do seu estado de saúde Sai Sai de parte de mim E eu não tô achando isso muito normal não Eu tô com umas manchinhas vermelhas assim Não é amor? Sei lá Você tá se sentindo bem? Tá com dor de cabeça? Febre? A luz tá feia em seus olhos? Vai Fala tchau Tchau Fala alguma coisa legal Uma mensagem inspiradora pras pessoas Como que é? Olha pros dois lados Antes de atravessar a moto Até a próxima Dicas do rimelho Tchau Isso é obrigatório Gente eu tô aqui no quarto Vendo umas novelas Eu tô aproveitando muitas férias Pra ver novela Porque eu sou noveleira Vocês são noveleira Eu sou muito, muito noveleira Eu vou emendando uma na outra Uma na outra Uma na outra Eu amo ver novela Novela nova Novela antiga Novela super antiga Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa A luz aqui não facilita muito Mas meus sapatos mais arrumadinhos Ficam aqui ó Tem uma melissa gigante Ó Tipo dessa época Que faz todo tempo Que eu não uso Gente olha Que tá com pó É Deixa eu ver Tem um escarpão aqui Que eu sou apaixonada Quando eu vou tipo em festa Restaurante Eu uso Floralzinho Tá até caindo aqui Tem uns sapatos bem legais aqui E são sapatos que ficam aqui No guarda-roupa do meu pai Porque eu não uso muito E eu não tenho espaço Ó Tudo caindo aqui ó Ó Esse daqui bem Bem perua Escarpãozinho básico ó São os mais adultinhos Ficam aqui Bom pessoal já está de noite Como vocês podem ver Normalmente é essa hora Que eu esqueço de gravar Alguma coisa pra vocês Até aquela hora ali Que eu fico ver malhação Vendo as novelas Que a do fica aqui no notebook Aí quando eu volto Normalmente eu começo a ver Gilmore Girls E aí eu fico com sono E eu esqueço de gravar Mas hoje eu estou sendo Uma boa youtuber Eu vou gravar pra vocês Eu coloquei o vídeo Da faculdade de fisioterapia No ar E tipo faz duas horas E já deu cem visualizações Vocês são loucos Completamente E é muito legal ver isso Ver que vocês ficam empolgados Com os vídeos de fisioterapia Tô aqui atrás da árvore É minha mãe que não quer aparecer Ela tá com o cabelo muito bonito Amanhã eu vou mostrar Ela pra vocês Porque ela está com o cabelo Muito rico Muito fino Ela fez luzes de novo Tá mais loira Né? Deixa eu começar a aparecer Sua avó Eles vão achar que eu sou louca Que você nem tá aqui O Mirai Ela tá aqui gente Ela tá só me enganando Tá? Mas é isso Então boa noite E até amanhã Bom dia pessoas Fui acordando pelo canal agora Porque na verdade A gente não vai trocar os presentes No dia 24 A gente tá acompanhando De fazer amanhã Mas a gente quer surpreender Minha mãe Acordar ela já Com o presente Ai então é isso Bom dia Fala bom dia Carlos Bom dia Minha mãe não quer aparecer Ele ganhou também um fone Ele ganhou também um fone agora Lá da Daiso Fones da Daiso São bons Não é que eles têm neles Quando eles falam que não funciona No celular Funciona no celular sim Eles sempre falam isso E eu ganhei um pijama fofinho Aqui gente Tava tirando foto Pro Instagram All you need this love E a cat É super fofinho E eu sou uma pessoa Que não tenho pijama Vocês podem preparar Então gostei E eu sou uma pessoa Bom pessoal Olha eu aqui Arrumada Que milagre Né Neste canal Então A gente tá indo lá Pra Paulista A gente vai encontrar A Fran Que já apareceu Em outros vlogs aqui E a gente vai tentar Tirar umas fotos Por lá A gente vai encontrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.